Veja nesta edição, Universidade Federal do Pará define calendário do vestibular 2013. Greve dos servidores do Bampará chega ao nono dia. A dica de economia com Pedro Loureiro. Comitê de combate à corrupção eleitoral do Pará já recebeu mais de 500 denúncias. Sírio de Nazaré deve atrair mais de 70 mil turistas este ano. Ainda sobre o sírio, paraenses confeccionam mantos para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Alguns cuidados necessários na hora de tratar os cabelos. E conheça o grafite, uma manifestação artística cada vez mais presente em espaços públicos. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 12 de setembro, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre educação. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Pará reuniu para discutir o edital do vestibular 2013 da instituição e outras demandas da universidade. A repórter Patrícia Nascimento e o cinegrafista Ulisses Machado acompanharam a reunião. Os estudantes, o comando de greve e a reitoria da Universidade Federal do Pará decidiram questões referentes ao edital do vestibular. Mas a nossa discussão foi sobre a questão do calendário acadêmico em relação à data, do edital de aprovação do processo seletivo da UFPA. Além da data que foi discutida, também estávamos discutindo a questão de cotas e o acesso à permanência desses estudantes na universidade dentro desse processo de greve que estamos tendo. Era importante para a universidade manter uma data que originalmente ela já tinha traçado e que a greve não deveria interferir de forma alguma nesta data em decorrência de que esta é uma data que a sociedade já tem para si com uma data que o vestibular seria realizado e não haveria nenhuma razão, nenhuma coerência, nenhuma lógica para alterar esta data em função de uma greve. As principais definições foram a data de 9 de dezembro para o vestibular aplicado pela UFPA, a reafirmação das cotas para estudantes de baixa renda, negros e indígenas que já existiam, além disso, cota de duas vagas em cada curso para quilombolas. Estudantes que pedem o fim imediato da greve dos docentes também participaram da reunião. Eu já sou de uma opinião contrária a essa manutenção da greve, porque eu não estou vendo mais razão, nem motivo dessa continuidade, vendo que as negociações com o governo já se encerraram e não está havendo um fim realmente nessa greve, uma finalidade que realmente melhore o salário de professores e melhore a qualidade de ensino efetivamente dentro da UFPA. Dentro desse processo de greve nós temos preocupação em relação à reposição das aulas, porque isso é uma luta que também é nossa, também somos estudantes, queremos que a reposição se dê da melhor forma possível e que essa greve traga benefícios para os estudantes. Nós acreditamos que a greve vai se encerrar muito brevemente e a partir daí, então, nós reuniremos o Conselho para discutirmos o calendário. Já há alguns ensaios sobre a proposta de calendário, de modo que nós não temos nenhuma dúvida que não haverá prejuízo em termos de abrangência daquilo que deveria ser coberto durante o período letivo normal. E falando sobre educação superior, 33 universidades federais decidiram encerrar a greve dos professores completamente ou em alguns campos universitários. O número representa mais da metade das 59 instituições espalhadas pelo país. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior afirmou em nota que diversas universidades optaram pela manutenção da greve em assembleias realizadas na última semana. Entre as universidades que continuam em greve estão as do Pará e do Amazonas. Outras assembleias gerais por todo o país devem ocorrer até sexta-feira. E a Universidade do Estado do Pará recebe inscrições para o vestibular 2013 até amanhã. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. São 3.262 vagas ofertadas pela Universidade do Estado do Pará. São dois processos de seleção. O PROCEL, processo seletivo direcionado a alunos concluintes do ensino médio e o PRIZE, programa de ingresso seriado direcionado a alunos que estão em uma das três séries do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para o PROCEL e de R$ 35,00 para o PRIZE. Os alunos que receberam isenção da taxa de inscrição também deverão confirmar o seu cadastro. O site é www.epa.br. As inscrições seguem até amanhã e o pagamento pode ser feito até o dia seguinte. A confirmação das inscrições deve estar no site no dia 24 de outubro. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E voltamos a falar de greve. A greve dos servidores do Banco do Estado do Pará entrou hoje no seu nono dia. O principal objetivo da paralisação é negociar o acordo coletivo de trabalho. A categoria exige um reajuste salarial de 13%. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a greve do Banco do Pará iniciou desde o dia 4 de setembro. A maioria dos serviços estão suspensos em todo o Estado. A Rosalina Amorim vai dar mais detalhes para a gente. Rosalina, fala para a gente por que mais um ano mais uma greve dos servidores do Banco do Pará. Na verdade, a categoria bancária tem a sua data base no mês de setembro. Então, todo ano a gente entrega a pauta de reivindicação para a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, e para os bancos públicos, no mês de agosto. A do Banco do Estado do Pará nós entregamos desde o dia 6 de agosto e pedimos para a diretoria do banco abrir a mesa de negociação e chamar as entidades sindicais para discutir as pautas específicas dos trabalhadores do Banco do Estado, visto que a Nacional já estava discutindo as cláusulas gerais, que são questões do INSS, da PLR e outras cláusulas que abrangem toda a categoria. No entanto, a direção do banco não abriu a mesa de negociação e provocou uma revolta dos trabalhadores do Banco do Estado, fazendo com que os mesmos saíssem de greve desde o dia 4 agora de setembro. Agora, o que chama a atenção, Rosalina, é porque a greve de vocês, além da questão salarial, ela briga também pela melhoria das condições de trabalho. Você mencionava que muitos funcionários do Banco do Pará estão sofrendo com doença. Exatamente. Nós temos uma jornada de 6 horas, que no entanto, nos bancos, hoje, essa realidade não existe. Vários bancários fazendo horas a mais de trabalho, passando de 8 horas de trabalho, e muitas das vezes, não tendo essas horas reconhecidas, isso provoca adoecimento, provoca afastamento da categoria da sua unidade de trabalho e, consequentemente, provoca uma sobrecarga de trabalho para os que ficam. Agora, Rosa, a direção do banco chegou a mencionar em nota que eles acham a decisão de vocês de entrar em greve uma coisa precipitada. A gente pode entender que isso foi precipitado? Antecipou a greve da Nacional, no entanto, essa antecipação foi em função do não atendimento da direção do banco em chamar os trabalhadores para negociar, porque se o aceno tivesse vindo, que iria negociar, iria discutir com as entidades sindicais, nós teríamos feito uma discussão e um debate de que iríamos aguardar e sair de greve junto com toda a Nacional, junto com toda a categoria bancária. Agora, esse movimento grevista que já passa dos seus cinco, seis dias, o que a gente pode esperar? Estamos no nono dia de greve e já acenamos para o banco que a direção do banco é sob responsabilidade da direção do banco apresentar uma proposta. Se apresentar uma proposta que contemple os trabalhadores, com certeza será avaliado na Assembleia e com certeza terá adesão dessa proposta e o retorno ao trabalho. Obrigada, Rosalina, pelas suas informações. Hoje a gente lembra, Marcos, que nos bancos do Bampará estão sendo realizados somente os serviços pelo autoatendimento. Todos os serviços dos caixas estão suspensos. Larissa Cristina para o Nazaré, Notícias. E continuando a falar de greve, os funcionários dos Correios no Pará decidiram em Assembleia que a greve continua. Cerca de 70 servidores do total de 2.500 trabalhadores da categoria no Estado iniciaram o movimento grevista. Hoje os manifestantes vão percorrer as principais agências dos Correios da capital paraense para convencer seus colegas a aderirem à manifestação. Por todo o país, os servidores dos Correios realizaram assembleias nesta segunda-feira e rejeitaram a proposta da direção da empresa de 5,3% de aumento. Eles também resolveram adiar a decisão sobre a greve para o dia 18 de setembro. Dos 35 sindicatos da categoria, apenas os do Estado do Pará, Minas Gerais e Mato Grosso decidiram iniciar a paralisação imediatamente. E o governo federal autorizou o pagamento de 50% dos dias descontados de cerca de 9 mil servidores grevistas. O impacto dessa concessão custará mais de R$ 13 milhões aos cofres públicos. A devolução entra hoje na conta de cada servidor e beneficiará apenas categorias que retornaram ao trabalho após assinarem o acordo de reajuste salarial de 15,8% em três parcelas. A devolução da outra metade depende da aprovação de uma planilha de reposição das horas não trabalhadas. Já falamos aqui sobre os fundos imobiliários. Eles são alternativas para quem gosta de investir em imóveis, mas não quer as dores de cabeça que a relação inquilino-proprietário causam. Outros que também fazem opção por esta modalidade de fundo são aqueles preocupados com a tributação no imposto de renda, já que investidores pessoa física não pagam imposto, enquanto que a locação de imóveis é tributada severamente. Muito tem se noticiado que os fundos de investimento imobiliário renderam, em média, 30% nos últimos 12 meses. É verdade, mas como eu disse, em média. Não é sair comprando cotas dos fundos e achar que a rentabilidade está garantida. Neste período, o mais rentável foi o fundo Memorial, com 103% de rentabilidade. Porém, o fundo do shopping Largo 13 perdeu 23%. Ou seja, como qualquer modalidade de investimento, não existe garantia de rentabilidade. Todavia, não custa acompanhar atentamente a evolução deste mercado, que oferece boas oportunidades para aqueles que estão atentos. Em www.pedrorloureiro.com, você poderá encontrar uma relação de fundos de investimento imobiliário e as rentabilidades alcançadas nos últimos 12 meses. Até a semana que vem. O Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral já recebeu mais de 500 ligações de denúncias contra supostas irregularidades nas campanhas eleitorais no Pará. Muitas delas foram encaminhadas ao Ministério Público. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos das 527 denúncias recebidas, 147 já foram encaminhadas ao Ministério Público. A maioria diz em parte a doação de cestas básicas e o uso indevido de publicidade. Grande parte delas vem do interior do Estado, principalmente do município de Breu Branco. E a gente lembra que as denúncias são sigilosas e podem ser feitas através do 0800-096-0002. O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, por enquanto, funciona em horário comercial. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, Sírio de Nazaré deve atrair mais de 70 mil turistas esse ano. Ainda sobre Sírio, paraenses confeccionam mantos para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Alguns cuidados necessários na hora de tratar os cabelos. E conheça o grafite, uma manifestação artística cada vez mais presente em espaços públicos. O Sírio de Nazaré é considerado a maior manifestação religiosa do mundo. Entre os mais de 2 milhões de romeiros que participam do evento no segundo domingo de outubro, o Sírio tem um significado particular para mais de 70 mil visitantes. São os turistas que chegam de fora do Estado para conhecer a festa em homenagem à Rainha da Amazônia. Cercado de simbolismos e peculiaridades, o Sírio de Nazaré é um misto de cultura e história na demonstração da marcante religiosidade do povo paraense. Realizado no segundo domingo do mês de outubro, quando a festa se aproxima, Belém respira outro clima. O Sírio é hoje o maior evento de atração turística ao Pará e transcede o sentido religioso, ocupando posição de destaque também no ramo cultural e econômico, abrangendo assim todos os setores na cidade. Com 219 anos de tradição, o Sírio de Nazaré faz parte do calendário nacional, como uma das maiores manifestações religiosas do mundo. E para essas 70 mil pessoas que circulam entre os mais de 2 milhões de romeiros, o Sírio é motivo de encantamento. Para entender o perfil desses turistas, profissionais da área acompanharam uma pesquisa realizada pelo GES Pará. O Sírio é um momento de maior referencial do turismo paraense. Mostra também que a faixa etária da chamada maioridade está crescendo mais em relação à faixa mais jovem de turistas. Mostra com clareza quais são os estados que encaminham em um quantitativo maior de turistas para o Sírio, como é o caso de São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro. Então você pode definir melhor as suas estratégias, inclusive de divulgação e promoção. Nos diversos setores que o Sírio engloba, há uma preocupação especial com a rede hoteleira. Tem uma ocupação, todos os hotéis aqui em Belém, tem uma ocupação muito alta. A coisa mais importante é também que durante os últimos 2 anos, teve um crescimento de mais ou menos 60% dos apartamentos aqui de hotéis em Belém. 98% dos turistas que vêm para o Sírio pretendem voltar. Acham bom a gastronomia e o acolhimento das pessoas. O desafio agora é divulgar isso para fora. O Sírio para nós paraense é uma festa que está muito bem difundida e para os estados vizinhos é o Pará. Agora, no sul e sudeste, a população, pelo menos a experiência que eu tenho, quando eu vou divulgar os pacotes do Sírio de Nazarela fora, as pessoas já ouviram falar, ouviram alguma coisa na televisão, assistiram alguma coisa na televisão, mas elas não têm noção do que seja realmente o Sírio de Nazarela. E ainda falando sobre o Sírio de Nazaré, foram sorteadas as escolas que acompanharão os carros do Sírio de Nazaré 2012. Todos os anos, os estudantes acompanham os veículos da procissão, auxiliando os promesseiros. Além de acompanhar os carros, as escolas sorteadas também serão responsáveis pela arrecadação de alimentos não perecíveis. Colégios da rede pública e privada participam da procissão. Os alimentos serão doados a obras assistenciais da Diretoria da Festa de Nazaré. A escola que recolher maior quantidade de alimento ganhará um computador. Ao todo, são 13 carros transportando os objetos trazidos pelos promesseiros. Cada carro recebe um nome que representa a religiosidade e a devoção do povo paraense à Nossa Senhora de Nazaré. O manto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré é um dos símbolos do Sírio mais procurados. Muitos paraenses o confeccionam e conseguem garantir alguma renda. Mas o dinheiro não é o que conta na hora da produção. Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, festa que faz memória a Maria, mulher que disse sim a Deus e carregou no ventre Jesus Menino. Exemplo de fé, força e coragem que inspira tantas mulheres, tantas Marias, que só desejam na vida a felicidade de seus filhos. Marias como Dolores, como Maria Dolores, uma jovem artesã. É durante a festa que faz referência à Mãe de Deus que Maria Dolores confecciona mantos, um trabalho que começou há sete anos. O marido da prima do meu marido, ele trabalha confeccionando as imagens. Aí surgiu em mim que a gente trabalhava com ele vendendo, aí surgiu a vontade de fazer o manto. Aí eu comecei a fazer primeiramente na mão, costurando, aí faz há sete anos. Aí depois de dois anos meu marido conseguiu comprar essa máquina aqui, aí eu comecei a confeccionar os manto. O mundo de Maria, nas semanas que antecedem o sírio, é assim, repleto de rendas, paetês, tecidos, adereços coloridos de todos os formatos. Tudo para confeccionar bonitos mantos em homenagem à Virgem de Nazaré. Na frente da máquina, ela une o tecido à renda, faz seu bordado, imagina e confecciona. Olhar um manto pronto traz ao coração bons sentimentos. Me dá muita alegria, porque eu mesma acho cada um mais risco do que o outro. Então, cada vez que, quanto mais eu confecciono, mais vontade me dá de fazer. Maria Dolores trabalha cerca de cinco horas por dia. Nesse período, ela consegue confeccionar cerca de dez mantos. Na venda, ela consegue um bom dinheiro. Mas não é isso que inspira essa jovem artesã. Cada ano que eu consigo fazer, me inspirar mais, fazer com mais detalhes, eu consigo coisar com que um dia eu consiga fazer o manto dela. E a fé que eu tenho nela, né? Que me protege ao longo da vida, tanto ela quanto o senhor lá de cima. O manto de Nossa Senhora de Nazaré é sinônimo de proteção, de carinho, de zelo. Como uma mãe que coloca um cobertor sobre o filho e o protege, assim a mãe de Deus cobre seus filhos com seu manto de amor. As vendas online por meio de aparelhos móveis devem apresentar um crescimento expressivo no país nos próximos meses. A estimativa é que esse segmento movimente cerca de dois bilhões de reais em 2013. A expansão do comércio eletrônico se deve principalmente ao aumento do acesso à internet e à banda larga móvel. Segundo especialistas, este mercado, que antes era acessível apenas aos clientes das classes A e B, já está nas mãos da nova classe média, que deve ganhar ainda mais espaço nas compras. Alisamento e descoloração são exemplos de tratamentos químicos que causam danos à saúde se não forem aplicados com cautela. Saiba nesta reportagem quais os principais cuidados. Na hora de procurar um salão de beleza para realizar um tratamento de cabelo, é preciso tomar alguns cuidados. Brenda, que tem os cabelos tratados quimicamente, por sorte não sofreu nenhum problema de saúde por conta dos procedimentos aplicados, mas admite não ter tomado todas as precauções necessárias. Na verdade, as referências do profissional já tinha, porque eu já fazia bastante tempo cabelo com ela, com a cabeleireira, mas sobre os produtos eu não procurei saber. Na verdade, eu não procurei saber mesmo. Este médico alerta para os sintomas graves que podem surgir. No momento da aplicação, às vezes, quando há uma reação qualquer a um produto desse, usado por alisamento ou para tintura, etc., Normalmente, a reação que aparece é uma reação de ardência. Quando o processo é muito intenso, aparece dor também. Isso pode ser imediato. No momento em que a coisa estiver sendo feita, pode aparecer isso. Pode até haver ferimentos do couro cabeludo. Quando a coisa é mais intensa, o produto é mais agressivo. O cheiro forte e a irritação nos olhos também são sinais de que há algo errado com o manuseio do produto. Quem vai explicar para a gente como funciona na prática os cuidados que o profissional deve ter na hora de aplicar esses produtos químicos é o Jorge, que é cabeleireiro há muitos anos. Já, Jorge, quais são os principais cuidados que o profissional deve ter na hora que a cliente chega no salão e pede um determinado tratamento? Pois é. Então, geralmente elas têm dificuldade aqui nas andulações dela. Então, elas querem porque querem tirar andulações. Sendo que a Brenda tem mechas, então jamais a gente vai aplicar um produto forte que tire as andulações dela. Então, o que eu indicaria para a Brenda, como ela tem mechas e está bem saturada de química, ou seja, coloração, a gente ia indicar uma nutrição profunda para ela não danificar mais o cabelo dela ainda. O mais correto seria procurar um profissional da área, no caso cabelo, pelo cabeludo, e ser afeto ao dermatologista. Porque esse também é um problema, porque às vezes, no próprio local em que se faz, já começa a receitar, não, olha, está ardendo, olha, compra o remédio, passa isso, é uma coisa incorreta. Então, se houver uma coisa dessa, precisa realmente de um controle técnico por uma pessoa balizada, no caso seria a área de dermatologista, que é para não complicar mais do que o produto está complicando. E a partir daí, identificar que produto produziu para não usar mais, né? Senão nós teremos problemas realmente sérios. O grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Existem relatos e vestígios desta arte desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade Contemporânea se deu na década de 70, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade, e algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. O grafite está ligado a vários movimentos. Normalmente, a arte é exposta na parede e revela a realidade das ruas. Cada desenho a gente passa uma mensagem, no caso, sobre o esporte, sobre a violência, sobre tudo, sobre as drogas, entendeu? A gente sempre procura passar uma mensagem para alguém, entendeu? Para Ediclei, a arte é sinônimo de liberdade e aceitação. O grafite talvez seja meu estilo de vida, seja eu expressar o que eu sinto, meus sentimentos no muro, entendeu? Seja minha liberdade, algo que eu venho conquistando do espaço dentro da minha família, dentro do bairro onde eu moro. Ediclei e Luciano fazem parte de um CRIO que tem 10 integrantes. CRIO é um grupo de grafiteiros. Eles ensinam a arte a outras pessoas. Sou estudante, também trabalho. Senão, não teria como eu sustentar o meu hobby, entendeu? O meu hobby, o meu estilo, o meu grafite talvez tenha dinheiro, mas eu não poderia comprar nada. Geralmente, a gente dá aula em escolas, fala com os projetos do governo. Eu tenho minha família, sou como qualquer pessoa, entendeu? Hoje em dia, não tem classe social para o grafite. Tem classe média, classe alta. Tem periferia, mas o que importa é que o grafite esteja na rua mesmo, entendeu? Comecei no papel, desenhando e tal. Aí o pessoal falava sobre o grafite e tal, se eu não podia fazer nos muros, entendeu, de Belém. Aí eu comecei a praticar, fui, gostei. O pessoal ia me elogiando, aí eu comecei a praticar em Belém toda. Uma arte que já ganhou os muros da cidade de Belém e que tem nome, grafite, já caiu no gosto de muita gente. Mas ainda hoje, os grafiteiros sofrem preconceito e buscam respeito. Até então, eu nem me preocupo de ser abordado, mas sim de ser discriminado, que, tipo, é pior. Se eles chegassem numa boa, perguntassem, como procedimento normal, mas já chegam te julgando, te humilhando. Humilhação, nem um ser humano gosta de ser humilhado, então. Tem umas que criticam, tem umas que já conhecem o trabalho e falam elogia. E tem outras que ainda não conhecem e falam que é pichação, entendeu? Aí o que acontece? Elas criticam, falando, ah, pichador e tal. Aí só que não, aí depois que elas vejam o trabalho terminado, elas vejam que é um grafite, entendeu? Uma arte. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!